Urubu na Porto Velho se escondeu mais uma vez Pesadelo da Colúmbia, Turf João XXIII Urubu na Porto Velho se escondeu mais uma vez Pesadelo da Colúmbia, Turf João XXIII É o quadragésimo quarto, caçador de firma corre João XXIII tá pesado, é a Turf Zona Norte Nossa ideologia é foda, somos anti-alvinegro Diferente dos pilantra, quase todos casaqueiros Formou 15 contra 15, o caô foi só na mão Mostramos como é que faz, João XXIII só leão Se atrasou, correu pro crime, sai da pista, vira bi O terror do mano a mano é quem bota pra sacudir Isso é vida de torcida, VAB corre na veia Sou demais pro seu quintal, sou leão, sou fortaleza Nós não tá de brincadeira, avisa pra se araguém Corre bofe, corre Alice, sou Turf João XXIII Se quiser outro confronto, chama nós mais uma vez Lá do bicho é o caralho, lá do ar João XXIII Urubu na Porto Velho se escondeu mais uma vez Pesadelo da Colúmbia, Turf João XXIII Urubu na Porto Velho se escondeu mais uma vez Pesadelo da Colúmbia, Turf João XXIII Urubu na Porto Velho se escondeu mais uma vez Pesadelo da Colúmbia, Turf João XXIII É o quadragésimo quarto, caçador de firma corre João XXIII tá pesado, é a Turf Zona Norte Nossa ideologia é foda, somos anti-alvinegro Diferente dos pilantra, quase todos casaqueiros Formou 15 contra 15, o caô foi só na mão Mostramos como é que faz João XXIII só leão Se atrasou, correu pro crime Sai da pista, vira bi O terror do mano a mano é quem bota pra sacudir Isso é vida de torcida V.A.B. corre na veia Sou demais pro seu quintal Soleil, eu sou fortaleza Nós não tá de brincadeira Avisa pra se araguém Corre bofe, corre Alice Sou Tufi João XXIII Se quiser outro confronto Chama nós mais uma vez Lá do bicho é o caralho Lá do ar João XXIII Urubu na Porto Velho Se escondeu mais uma vez Pesadelo da Colúmbia, Turf João XXIII Urubu na Porto Velho Se escondeu mais uma vez Pesadelo da Colúmbia, Turf João XXIII Tá tudo dum! Turf João XXIII Turf João XXIII